Olá, meus amigos, tudo bem? Eu estou passando aqui para te dizer que hoje, segunda-feira, isso, hoje, segunda-feira, dia 19 de outubro, estamos começando logo mais à noite, a partir das 20 horas, a nossa segunda jornada de iridologia e naturopatia. E antes de iniciar esta jornada, eu quero falar com você que talvez já conheça a iridologia, que talvez já tenha até feito algum cursinho de iridologia e não se sente com coragem de atuar. Ou você, que gostaria de fazer um curso dentro das terapias naturais, mas sente que os profissionais da área de saúde, nesta linha natural, iridologia, naturopatia, parece que muitos não têm aquela plena confiança no seu trabalho. Eu quero te mostrar aqui, em dois, três minutinhos, de que a iridologia realmente é uma ferramenta assertiva de avaliação. Eu vejo muitos iridologistas, eu considero assim, fracos no assunto, porque eles ficam com gre-gre-gre, gaguejando, sabe? Alguns fazem uma verdadeira anamnese antes da avaliação. Enche a pessoa de perguntas para tentar apanhar alguma informação prévia para depois aplicar a iridologia. E o jeito de eles trabalharem não impressiona. O jeito de eles trabalharem não convence. E eu também não me convenço com trabalho assim. A primeira exigência minha como iridologista não me conte nada. Quando você vai ao médico, o médico quer saber suas queixas, seus sintomas primeiro, para ele montar um diagnóstico. Embora a iridologia não faça diagnóstico médico, não mostre doenças, mas ela pode mostrar onde está doente. Ela não mostra os sintomas, mas ela pode mostrar na sua íris a possível causa dos sintomas. Você, como iridologista, pode e deve ser bem mais assertivo nas suas postulações. Quando você chega numa imagem dessa, você vê tanta informação e não tem como você ficar com medo. Eu não gosto de terapeutas inseguros. Eu não gosto daqueles que não passam confiança para o seu consulente, para o seu interagente. Veja só, se você chega numa imagem como esta aqui, o que que você pode dizer para uma pessoa dessa? Em primeiro lugar, cheio de rasuras, mas você observa que tem duas rasuras maiores e o resto são pequenas criptas, rasurinhas bem minúsculas. O que que isso aqui me mostra? Que esta é uma pessoa que reprime suas emoções. Você pode falar isso para ela com certeza, sem medo de errar. Ela pode muitas vezes se questionar, se ela tiver um lado impulsivo de falar, mas ela no fundo, no fundo vai reconhecer. Ela segura a emoção e ela segura tanta emoção e concentra onde? No centro do corpo. E onde nós temos alterações? Na área superior da íris, tanto na área fisiológica do cérebro. Aqui ela tem uma repressão na sua sexualidade, desde criança, bloqueios na sua sexualidade, né? Ela tem marcas que afetam a sua audição. Aqui ela tem um estreitamento no intestino que reflete na sua audição esquerda, no seu ponto de equilíbrio. Você sabia que uma pessoa desequilibrada na área sexual, ela pode ser uma pessoa desequilibrada psicofisicamente. E você pode chegar e encontrar o ponto certo. Você vê aqui, por exemplo, esse pterígio. Você pode afirmar que pela área de fígado e pâncreas, ela não tem um bom metabolismo de gorduras. Então é muito prático, é muito rápido. Aqui você já tem uma pessoa emocional aberta, espontânea, que mistura emoção e razão, tudo ou nada, extremos. E estes extremos, o senhor, a senhora leva para os seus hábitos, para o seu estilo de vida, para a maneira de você comer, de você se alimentar, de você trabalhar. E aí tem as consequências depois. No início da vida é um trator de esteira, passa por cima de tudo. E não é uma pessoa de idade, mas ela já está apresentando aqui desequilíbrio na sua circulação, seu sistema circulatório, muito comum nas pessoas do perfil agitador. Por isso que você tem que cuidar no agitador, naquela pessoa que é um misto de razão e emoção, o metabolismo de fígado e pâncreas, de ácidos graxos, colesterol elevado, triglicérides elevado, também o metabolismo renal, ácido úrico. Você tem que reforçar a dieta dela com ácidos graxos essenciais. É muito fácil de você ver isso na índice. Por outro lado, uma pessoa de uma estrutura compacta, mas de uma personalidade forte, de uma personalidade firme, de uma pessoa que sabe o que quer, mas com uma rigidez mental muito grande. E aí nós temos aqui, você pode falar sem medo para essa pessoa, que a sua cabeça é uma rede de fios elétricos desencapados, o vento balançando, dando faísca dia e noite, que ela pensa demais, mas que ela segura tudo para dentro. E esta rigidez vai traduzir-se numa rigidez estrutural. Aí tu vê esse suco radial na virilha, na coxa, esta pinta, esta psora, pode apontar para a coxa direita dela e dizer, possivelmente a senhora, o senhor, tenha rigidez nesta articulação coxo-femoral. Rigidez no dorso, na coluna, nas costas, muita projeção de toxinas para a região da cabeça. Você pode ser assertivo com um quadro desse. Aqui você tem um quadro, por exemplo, em que você observa, olha só, olha o que você observa, uma hipocloridria extrema, um quadro de ansiedade tremenda, somatizado no centro do corpo. E esta hipocloridria leva à formação de gases, pode afirmar isso para a pessoa, de uma digestão incompleta, de má digestão de proteína. Quando ela come feijão, quando ela come carne, quando ela come outro alimento rico em proteína, ela se sente pesada. E aqui ela está projetando muito para a área da cabeça, com um quadro de depressão e possíveis dores de cabeça. E ela disse, eu estou aqui por causa da enxaqueca crônica, em primeiro lugar. E depois o quadro de depressão. E só confirmou a digestão lenta, os gases, as fermentações. É tão fácil de você chegar e afirmar no olho da pessoa o que ela tem. Por que você fica com medo de chegar no olho da pessoa e apontar aqui no olho esquerdo que ela tem uma alteração na válvula cárdia e possível, nem sempre dá, mas possível refluxo. Mas que ela tenha alteração em direção a esôfago e a escápula, ela tem. Não tem por que você ficar com medo disso. Então, eu quero iridologistas seguros, iridologistas confiantes, iridologistas que não têm um medo de mostrar o que o olho revela. Sabe, eu estou vendo uma geração de iridologistas, de profissionais, até de ditos mestres da iridologia, sabe, dando muita volta, volta com medo de falar o que o olho revela. E aí ficam indo por outros lados, com coisas muito subjetivas, viajando na maionese, falam coisas bonitas que as pessoas gostam de ouvir, mas que não se traduz em resolução terapêutica para a pessoa, em curar a pessoa, em levar a pessoa para o verdadeiro caminho da cura. Por isso que eu estou te convidando para logo mais não perder a primeira palestra da segunda jornada de iridologia e naturopatia. Serão quatro semanas, né, o conteúdo programático da segunda jornada está aqui, hoje à noite. Iridologia, um scanner da sua saúde. Vou mostrar para você como fazer uma avaliação de todos os órgãos do corpo em pouco tempo. Da cabeça aos pés, o raio-x, mais do que um raio-x, mais do que um ultrassom, mais do que uma ressonância magnética. Estado físico, mental e emocional. Amanhã, segunda noite, como avaliar e tratar as alergias e também doenças auto-imunes através da iridologia e naturopatia. Você vai se surpreender com a palestra de amanhã. A terceira noite, uma palestra totalmente inédita. Iridologia emocional, né, inteligência emocional, digo, através da iridologia. Vamos mostrar como o olho dá pistas, como você se relacionar melhor, sobre sua vocação profissional, maturidade emocional, tá? E na quinta-feira, dia 22, iridologia e naturopatia na prática. Nós vamos avaliar casos que vocês vão ser convidados a partir de hoje à noite a já nos mandar, mandar para o staff, para a organização do evento, fotos da sua íris e nós vamos sortear algumas fotografias e vamos avaliar e dar a solução na quinta-feira em poucas palavras. Ok? Então, não perca hoje, coloque na sua agenda esse programa. só que para você participar desta jornada, você precisa se inscrever. Eu vou colocar na descrição do vídeo como você se inscrever. O link, se você não consegue entrar pelo link, eu vou te colocar o WhatsApp da organização para você buscar com eles como você se inscrever no evento dessa noite. Não perca esta jornada imperdível. Até logo mais. Tchau.